...de contra-ataque, sobretudo porque hoje o ABC não conta com o seu principal jogador. E lá vem o CSA, boa jogada, o chute! A bola vai pra fora, mas uma jogada ali de efeito do Nadson, ele que ganhou a posição nos treinamentos, ele que tá se recuperando de uma lesão e surpreendeu que o CSA vem pra cima. Que deixada de calcanhar para o Norberto, a cavadinha, olha o gol, olha o gol! Gol! E a do Azulino! Iago, camisa de número 25, uma grande jogada deixadinha de calcanhar. A ultrapassagem do Norberto, olha só o que o Alano fez, meu amigo, puxou a marcação pra dentro, deu um passo nojito de calcanhar, o Norberto com muita tranquilidade, muita precisão. Você falava da postura do ABC, né? Já, já você fala, porque esse lado direito do CSA tá agressivo, olha que chute! Na trave! Que pancada de perna esquerda do Alano! Com muito efeito, o Alano mesmo! Igor! Vira tudo aqui pro lado direito. Que matada no peito do Rafael Bilu, partiu pra cima da marcação, a bola na área, virada! Opa! Opa, 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 fiquei na dúvida aí, hein? Atento! Teve mudança aí, hein? Daqui a pouco vai ter. Vai vir bola na área. No segundo pau, a cabeçada passa! Gente, a trave esquerda! A cabeçada do zagueiro Alano. A falta cobrada pelo Bilu, no segundo pau. O Alano, que é muito alto, ganhou. Acredito eu que vai começar a atuar aí pelo lado esquerdo, né? Com o Berguinho pelo lado direito e tendo o João Paulo com mais liberdade para flutuar e criar. Vale enfiada de bola, saiu o goleiro, driblou, vai fazer! Gol! Do CSA! Michel Douglas recebeu um passo em profundidade açucarado. Preciso. Olha só a enfiada. Ganhou do Richardson. Deixou o Rafael no chão. Bateu pro gol vazio e partiu pra braço. Que enfiada! Que tranquilidade! Que categoria! CT de Praia do Forte. Eu quero saber do Michel daqui a pouquinho qual a influência que isso pode ter no jogo. Mas antes o ataque do CSA pelo lado direito. Que boa enfiada de bola! Se antecipou. Vacilou. Sobrou. Olha o gol! Meu Deus do céu! Como é que ele perdeu o gol! Esse presentaço! Esse presentaço! Esse presentaço! da defesa do ABC. Da defesa do ABC. Olha só! O Alano recebeu o presente. O goleiro caiu pro lado. E ele conseguiu errar. Sim, goleiro. Serio. Peraí. Vai levar pra casa? O juiz não deu nada. Agora vai ter que... Não. Deu a vantagem. João Paulo Penha. Pro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Passou. Passou na marcação. Puxou pro pé direito. Bateu. Que defesaça! Do Thiago Rodrigues! A gente tava cobrando. Uma grande defesa do Thiago Rodrigues. Tá aí, ó. Se você queria ver a qualidade do goleiro no CSA. Tá aí. Um chute rasteiro difícil. Campo molhado. A bola molhada. E o Thiagão voou. A classificação. E o Botafogo tá se mantendo ali na terceira posição do Grupo A. E o Vitória tá perdendo a liderança do Grupo B pro Ceará. Olha o CSA. Lá vem perigo. Lá vem tumulto na área. O CSA que é o terceiro. Tá bem demais na fita o time alagoano. E quer mais. Lá vem o cruzamento pra área. Bateu direto! Desviou! E o Cedric tentou tirar de bicicleta, mas acabou mandando pra escanteio. A batida com muito efeito. E a substituição é no CSA. Saiu o Nadson pra entrada do João Paulo. Olha o lançamento pra área. Olha a cabeçada! A bola tá viva, vai entrando! Não, 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 não. O Marielson enxergou alguma irregularidade ali. A gente vai ver daqui a pouquinho no replay o que é que aconteceu. Mais uma mudança, Michel Corbacho. No CSA agora. É, é uma mudança ofensiva. Vamos ver o que aconteceu primeiro? Ah, rapaz, ele marcou ali um toque de mão, né? Com certeza acertou, acertadamente. Acertadamente o Marielson marcou. E lá vem o ABC. 30 minutos. Segundo tempo. Perna direita com efeito. Tentou o gol olímpico, rapaz! Tentou o gol olímpico, mas o Thiago Rodrigues estava espertinho. Deu um tapa nela. E evitou que seria um golaço. Do João Paulo Penha, ó. No segundo pau, com efeito. Mas o Thiago, com muita segurança, deu o tapinho ali, ó. Pra evitar. Tinha endereço, hein, Michel? Tinha endereço? Será? O CCA não quer saber de ver o adversário fazer história, não. Ele quer construir uma goleada. Diego Maurício. Daí bateu! Rafael fez o golpe de vista e a bola saiu pela linha de fundo. Já conhece o universo das apostas. Quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Paulo Sérgio na área. Se atrapalhou no domínio. Ainda tá viva! Viva! O chute por cima do travessão. O erro do Paulo Sérgio acabou virando um passe. E aí, na batida de pé na direita, a bola subiu um pouco demais. É falta... Tocou, tirou a zaga. Voltou. João Paulo, que enfiada de bola pro Diego Maurício. Pintou o terceiro defesaça do Rafael. Mas o impedimento já estava marcado. Se classificando para as quartas de final da Copa do Nordeste no Grupo A. Antes dele... A marcação ali. O Eduardo Batista perde o final do jogo. Marielson olhou pro cronômetro. 48 e 32. Faltam 30 segundos pra acabar a Copa do Nordeste. Pra CSA e pra BC. O esporte vai ficando com a vaga. Diego Maurício. Bilu. Toque mais no meio. A tentativa de longe nas mãos do goleiro Rafael. Rafael tenta ligar rapidamente o contra-ataque com o Paulo Sérgio. Alain, o grande destaque defensivo da partida se antecipa. A bola com o CSA. Sete segundos. Marielson vai pitar. Termina! Fim de papo e fim de Copa do Nordeste pro CSA e pro ABC. Fim de papo e fim de Copa do Nordeste pro CSA e pro ABC.